E hoje eu vou ensinar a fazer o escondidinho vegano, então vamos lá. Você vai pegar a batata, cozinhar, até ficar bem molinha assim. Vai amassar ela como se fosse um purê e deixar. Cortei aqui cebolinha e salsinha e usei casca de banana pra fazer como se fosse a carne moída. Cortei bem pequenininho e reservei. Aí eu cortei os pimentões, coloquei pimentão vermelho, amarelo e verde. Aí eu vou tirar o recheio de dentro e picar bem quadradinhos, assim, bem pequenininho. Piquei os três tipos. Aí você vai colocar azeite numa panela, alho e cebola e refogar. Aí eu comecei a colocar os pimentões, refoguei tudo e também coloquei a casca de banana. Aí vai refogar, coloquei sal a gosto e aí coloquei tomate pelado, mas você pode colocar também molho de tomate normal. Coloquei uma xícara de água pra cozinhar bem. Aí vai deixar e vai começar a colocar os temperinhos. Aí na batata eu vou colocar sal, mexer e aí vai começar a espalhar no refratário. Pra começar a fazer escondidinho. Coloca essa carne moída, entre aspas, vegana e vai cobrir com a batata que sobrou. Coloca um pouquinho de azeite por cima e põe no forno a 180 graus. Aí eu vou deixar ela ficar até mais douradinha assim, ficou super macia, super gostosa. E por dentro ficou assim, super recheada. Gostou? Comenta aqui embaixo. Um beijo!